Olá amigos, tudo em paz com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Truque de Mestre, aonde a construção civil é uma arte. Neste vídeo vou ensinar um truque para vocês, que vocês vão se impressionar sobre tubulação hidráulica de piscina, beleza? Inscrevam-se no canal, deixem o seu joinha, acompanhem a gente nas redes sociais e... Bora para o vídeo! Bom amigos, para você iniciar uma tubulação hidráulica de uma piscina, primeiramente você tem que saber quais são os pontos que vão ser usados nessa piscina, e isso daí a gente vai falar em outros vídeos, mas hoje eu quero ensinar para vocês como vocês ancorar o ponto hidráulica na parede da piscina. Bom, aí vocês vão me falar o que é ancoragem, mestre? Ancoragem é dois, vamos falar assim, dois corpos diferentes grudados, então como você grudar a hidráulica da piscina, a hidráulica que é um cano de PVC na alvenaria da piscina. O cano de PVC normalmente não gruda no reboco, normalmente não, ele não gruda no reboco, é um corpo estranho, vamos falar assim. Então para você resolver esse problema, a gente faz assim, primeiro eu vou mostrar para vocês aqui pronto, e aí eu vou falar como que a gente fez, está vendo? Vou pegar a serra aqui, dá a impressão que foi colada uma pedra no cano de PVC. Como que a gente faz isso daqui? É a cola Componder, que é dois componentes, o A e o B, já está misturado aqui nessa lata, vocês misturam os dois componentes, aí vocês lixam o cano, aqui eu estou utilizando uma serrinha para lixar o cano, tá? Estou utilizando uma serrinha, e eu vou falar para vocês também sobre as medidas que tem que ficar esse cano aqui. Olha, a parede da nossa piscina, ela tem 20 centímetros. Vocês estão vendo o vídeo, pode ser que vocês ainda estejam confusos, não estejam entendendo o porquê desse cano aqui, então acompanhe o vídeo até o fim, que lá na piscina eu vou mostrar o porquê desse cano. Vamos conversar aqui sobre a parede da piscina. Parede da piscina, 20 centímetros. Então, o que você vai fazer? Você vai somar a parede da piscina, 20 centímetros, 5, que vai ficar sobrando após a parede, a nossa piscina aqui já está rebocada, 5, que é uma sobra, essa sobra aqui vocês vão entender o porquê que tem que ter essa sobrinha aqui. Então, 5 mais 20, 25. Ó, 25 até aqui, até onde terminou o lado de fora da piscina. Então, aqui é o lado de dentro, onde vai ficar os 5 centímetros, parede da piscina, aí sobra de 15 a 14 centímetros. No nosso caso aqui está sobrando 14,5. Então, aqui é o lado que fica virado para o lado da terra. Uma parte de dentro da piscina, parede da piscina, mais o que sobra para dentro da terra. Esses canos aqui são os pontos principais, são onde você vai iniciar a hidráulica da sua piscina. É o começo. Aí, como eu disse, cada piscina tem uma quantidade de ponto como esse daqui. Então, agora eu vou ensinar para vocês como fazer essa ancoragem. Por quê? Aqui, em volta, vai estar a parede da piscina e o cano de PVC, a massa não gruda nele. Então, por isso que temos que fazer essa ancoragem. Ó, eu vou utilizar uma serrinha, vocês vão falar, mestre, mas não pode usar serrinha para lixar. Neste caso aqui é muito bom usar. Ó, porque são ranhuras. Viram que eu fiz um risco de lápis aí? Aqui, ó. Então, esse risco de lápis, vocês não podem ultrapassar ele, ó. Então, aqui está sobrando os 15, aqui está sobrando os 5. Porque daqui para fora vai entrar as conexões. A redução, onde as LED, redução, onde você vai transferir o cano de 50 para 32, onde é o aquecimento da piscina. Então, você só vai lixar aqui o meio, onde vai ficar entre meio ou a alvenaria da piscina, né? Ó, está vendo? Ranhuras. Agora, o que eu vou fazer? A única coisa que ficou faltando aqui foi a areia. Pegar a areia rapidinho e colocar aqui em cima. Bom, a areia já está aqui em cima. Era o que faltava, acabei esquecendo de deixar preparado isso daqui. Bom, agora vamos lá. Deixar isso daqui de lado, ó. Aí vocês estão vendo essa fita amarela aqui, ó. É uma fita crepe. Passei aqui, mais ou menos aqui, uns 10 centímetros. E tampei a boca do cano. Vocês vão entender também o porquê disso daqui. Tem muita coisa para vocês aprenderem nesse vídeo. Ó. Ficaram curiosos com toda certeza. Poxa vida, mestre, mas que cola que é essa daí? Essa daqui é a cola que ela é utilizada para você fazer pontes de ancoragem entre o aço e o concreto. Entre a alvenaria e o aço. A gente utiliza muito isso daqui para fazer pontes de ancoragem. Arranque. De repente você esquece de deixar um arranque em algum ponto da laje, em alguma coluna, alguma coisa em alguma viga. Então essa cola, ela é ideal para isso. Mas ela gruda muito bem no PVC. Cola ferro. Isso. O Daniel está falando cola ferro. Ó. Vocês viram aí? Aqui nós estamos empanando o cano. Só eu jogar ele na gordura. É, a mesma técnica de empanar. Só que você, em vez de passar no ovo e na farinha de rosca, nós estamos passando aqui na... Passamos a cola componder e agora estamos passando na areia. Então ficou desse jeito, ó. Como vocês estão vendo, ó. Aqui está sem a fita. Agora a gente vai lá na piscina e a gente vai... Eu vou ensinar para vocês como vocês chumbar isso tudo aqui. Só que é bom deixar secar. Esse daqui já está seco. Eu vou usar esse para mostrar para vocês lá, ó. Aqui uma hora, uma hora e pouco ele já está seco como esse daqui, tá? Foi só para demonstrar para vocês. Então vamos deixar ele aqui. Agora vamos lá na piscina. Bora comigo. Bora lá, então, aprender como fixar esse cano aqui. Chumbar esse cano na piscina. Já tem alguns prontos aqui. Depois nós vamos conversar o porquê que eu deixo essa cava em volta. Essa brecha em volta do cano, tá? Bom, falta chumbar esse daqui. Esses são os bicos de luz. Esse bico aqui são os bicos de luz. Aí os próximos, aí tem retorno, retorno de água quente. Tem vários. Logo mais, assim que tiver todos os pontos fixados, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um vídeo falando sobre todos os pontos. Agora vocês estão aprendendo a chumbar esse cano aqui. Porque tem que estar todos eles chumbados para depois iniciar a hidráulica por fora da piscina. Vamos lá. Aqui, ó, foi feito um furo com a serra-copo. Pega bem de pertinho para mostrar que está bem limpo, Daniel. Isso é muito importante. Vê se você consegue dar até um zoom. Ó, está até aparecendo as pedras do bloco, as pedras da canaleta. Está muito limpinho. Foi tudo furado, aí depois entrou com uma mangueira e lavou isso daqui. Isso aí é muito importante vocês se preocuparem com isso. Agora já está seco. Então a única coisa que eu vou fazer aqui agora é fazer uma leve hidratação nesse furo. Ó. Agora, aqui está a massa que nós estamos utilizando para chumbar. Essa massa aqui é uma massa especial também. É uma massa de areia grossa, cimento e argamassa AC3. Quais as medidas? Um por um. Oi, Daniel. Fala pessoal, tem que empurrar toda a massa. Você está fazendo a massa pegar lá e eu estou pondo isso aqui. Vocês podem ver que eu estou pondo a massa aqui, jogando, lançando a massa. Encho por completo aqui e estou empurrando com o bico da colher para a massa entrar por completo. Estou empurrando. Porque isso é muito importante para ficar bem chumbado mesmo. Com toda certeza, se for lá do outro lado, essa massa já deve estar varando lá pelo tanto que eu estou apertando aqui. Ó. Agora vocês vão entender o porquê da fita. Ó. Essa é a parte que vai ficar para fora. Empurra rodando assim, ó. O que que acontece? A massa vai se ajustando. Vou pegar aqui. Desculpa, bati aí. Ô, Flávio. Então, essas são as realidades das gravações. Aqui faltou arame. Lá faltou areia. Aqui faltou araminho que o Flávio estava usando aqui, ó, para empurrar a massa. Ó. Ó. Tem outra coisa que é muito importante. Esses canos, eles não podem ficar de jeito nenhum fora de esquadro. E nem fora de nível. E como que a gente confere isso daqui? A parede aqui, ela está exatamente no plumo e no alinhamento. O que que isso significa? Se você colocar isso aqui, ó. Ó. O esquadro. Vou pegar aqui na parte mais curta que vai dar para vocês verem melhor. Ó. Tem que ficar exatamente no esquadro aqui. Vamos puxar, ó. Ó. E aqui tem que ficar exatamente no nível. Que é assim, ó. Esquadro na lateral aqui. Ó. Ó. Perfeito. Tá vendo? Ó. Se você não fazer isso daqui corretamente no esquadro e no nível, isso vai aparecer, como o Daniel disse aí, na hora de colocar o acabamento na piscina. Que são as tampas, os bicos, as luzes de LED. Porque ela é perfeitamente reta. E ela entra aqui por dentro do cano. Então, o cano é a guia para o acabamento da piscina. Então, se você colocar esse cano torto, quando você encaixar o acabamento aqui, ele não tem movimento. Ele entra justo aqui. Ele entra pressionado. Então, se esse cano estiver ou para cima ou para baixo, fora do esquadro, o acabamento da piscina não vai encostar exatamente perfeito no revestimento. Então, vocês se preocupam, se preocupem com isso daí. Ó. Tá vendo? Perfeito. Ó. Perfeito. Agora. Vocês fazem uma cavinha em volta aqui. Porque não é só isso ainda. O primordial, a piscina, na verdade, uma piscina, ela requer muitos cuidados. E todas as etapas têm que ser feitas perfeitamente. E usando as técnicas corretas, os materiais corretos. Então, em volta desse cano aqui, ainda vai ter um tratamento com um produto que, nos próximos vídeos sobre piscina, eu vou falar para vocês. Ó. Aqui, eu poderia esperar secar um pouquinho, ficaria melhor para fazer isso daqui. Eu estou fazendo aqui só para vocês verem. Tá? Então, tá. Então, aí, quando vocês for fazer isso daqui, vocês pegam a secar um pouquinho, que vai ficar mais fácil. Vocês fazendo isso daqui, tá? Ó. É uma cava, mais ou menos, de um, um e meio. Aqui ficou, tá vendo, ó. Um e meio. Tá bem chumbado, só que fez uma cava. Isso daqui vai encher com um material que vai impermeabilizar a parede da piscina junto com o cano. Aí, depois, entra a impermeabilização telada. Então, tem bastante coisa aí que você tem que fazer para você fazer uma piscina, beleza? Então, no próximo vídeo, eu vou falar para vocês sobre os pontos, a altura das LEDs, quantas LEDs para uma piscina como essa daqui. Retorno de água quente, retorno de água fria, ralo de fundo, quantos ralos de fundo, bico de retorno. É muita coisa e todos eles têm umas medidas específicas, aspiração, todos esses pontos que eu falei para vocês têm uma medida específica. No próximo vídeo, vamos falar sobre isso daí, beleza? Aproveitando, fique ligado. Logo mais, vamos ter cursos relacionados à construção civil. E um dos cursos também que a gente vai fazer vai ser sobre hidráulica. Vamos também fazer curso sobre pôrcelanataria. E eu acredito, né, Daniel, que o primeiro curso já está encaminhado, vai ser um curso sobre reboco. Mas não é um reboco de maneira simples. Qualquer reboco, vocês vão aprender um reboco para vocês serem o melhor profissional de reboco aí na sua cidade. Se você não conseguir ser o melhor, pelo menos está entre os 10 melhores, com toda certeza. E com isso você vai agregar mais valor, mais conhecimento na sua mão de obra, beleza? Agradeço vocês que viram esse vídeo até o fim. Deus que vos abençoe. Esperamos vocês nos próximos vídeos.